oi gente e aí tudo beleza olha nós aqui de novo e mais uma gameplay canal lw games hoje estamos aí no mapa mapa minas gerais é rapaziada estamos em uma família gerais é um dos três mapas que saiu atualização esta semana né então segunda-feira saiu três atualizações aí o mapa estradas do brasil o siga bem que eu já trouxe pra vocês e agora estou aqui no mapa minas gerais que é mais uma atualização aí beleza gente é eu estou aqui em belo horizonte na cidade de belo horizonte com o reboque próprio é rapaziada eu vou estar deixando para vocês fazerem download aí desse reboque container aí bacana demais bacana demais então estamos aí pegando uma carga aqui inclusive eu até estacionei aqui já na empresa estou estacionado aqui para pegar a carga ó que beleza que linda minha carreta hein ó então com essa r730 em que linda em a logo da do canal lw games ó que bonito em o bichão na toda cromadinha rodas aí é o pack de rodas aí o solte game versão 3 tá galera essa aí ó que bacana e funcionando não funcionando na 1.36 gente a rodas e os pneus também tá do tô usando todo o conjunto aqui do solte game de botar a câmera 0 que precisa conhecer aí é o reboque né então lá e ó o pack de rodas então usando o solte game versão 3 3.0 tá ok galera e ó que as rodas alcoa coloquei rodas alcoas aí os pneus com peitinho ai que bacana em inclusive também aqui no na gracinha aqui o container do porta container também é que bacana em gente ó é bom que bacana demais link pra vocês fazerem download está aí no canal gente é está funcionando só que que acontece eu só modifiquei as rodas ea pintura tá galera o restante eu não mexer porque tava dando um bug aí eu não sei se é meu computador depois que deve fazer um teste aí mas lá no site do 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 autor tá falando lá que a pessoa não montar um ponto 36 só que encontrei esse bug aí você foi selecionar a quantidade de esporte de carga por exemplo 40 toneladas 45 toneladas aí ele buga entrava o jogo todinho aí que eu fiz só mudei as rodas ea cor coloquei a cor agora azul com a cor do canal aí beleza gente vou pegar a carga então já estou estacionado aqui carregar ai ó já carregou ai que lindo hein ó bacana demais hein ó ó carga container service da ícon a ícon né tô bonita em conjunto hein com essa carga atrás de cima hein olha que bacana ah bonitão hein bonitona acelerar mais um pouco aí ó até fazer aquele print que eu faço aí é pra fazer aí o a capa do canal né ah bacana hein vou colocar mais dois vou fazer com a câmera dois isso olha que lindo hein esse conjunto vou dar uma aqui 10 aqui bater essa foto ficou bonito demais bonito demais então vamos lá gente é uma viagem é é curto aí né são 256 quilômetros nós vamos para Ouro Preto Minas Gerais com apenas 6 toneladas é muita coisinha muito pouquinha coisa né é só fala que é contêiner ínco não fala o que que tem no contêiner não galera que beleza fala o que que tem no contêiner vamos lá vamos ligar boa viagem valeu Fernanda ai vocês desceu os eixos né deixa eu ver se eu desceu os eixos deixa eu descer os eixos deixa eu descer os eixos deixa eu descer os traços olha ela já desceu já olha lá deixa eu descer os eixos só a gente poder pegar a estrada né galera mas é que é só 6 toneladas e a gente precisava descer do eixo não um pouquinho puxou em essa carga de contêiner opa desceu o corteiro vire o suporte ai até prepare-se para virar a direita 40 toneladas de peso ai vire a direita eu viro pelo final deixa eu descer ai carro vindo né a motora essa aqui também não para né tá movimentado que é uma beleza bom dia agora né pera ai moço oh moço ta vendo que eu tava indo nossa ainda nem ficou meu caminhão oh que feio ai um tomate que é quinza eles levam a expectão e pôs o o Gente, estou usando o caminhão da base, tá galera? Estou usando o caminhão da base, com o pack de caminhões brasileiros para caminhões base do SOS-SG, que transformam em chassi em chassis brasileiros, tá galera? Estou usando aí, você pode olhar aí que está mais afastado aqui, olha pra vocês ver, então, com o adesivo da NTT aqui ó, na Vista Nacional de Transporte, placas vermelhas já novas, bem com o Sul, né, meu modelo bem com o Sul, então estou usando também esse pack aí, vou estar colocando, acho que já estou colocando no canal, se eu não coloquei eu vou estar colocando junto com esse vídeo, tá galera, vai vir lá no canal pra vocês fazer download, o pack de e-box também, esse e-box aqui, é, pra containers também vai instalar, que estava fazendo download, tem mais um de container que eu vou testar, viu galera, vou testar esse aqui nesse mapa, o outro no outro mapa, porque as vezes está funcionando uma belezinha, e vou ver se acha um bitrem também, vai ser bacana, hein, colocar um bitrem, sempre que se voltou, vou ver se acha um bitrem, então vamos fazer download aí, para estar usando, hein, nós vamos pegar trânsito daqui e na Europa, né, vou botar aqui, já que vem carro ali na frente, só que vai ficar muito tempo parado aqui, né, valeu moço, a gente ficar muito atrás dos caminhões, a gente vai ficar agarrado aí, gente, a ideia dessa gameplay hoje é fazer esse teste aí desse mapa Minas Gerais, nessa atualização que saiu, tá galera, um link lá, já tá disponível lá, já que vocês clicarem no mapa lá, já vai ter disponível para fazer download, na versão nova, tranquilo, beleza, esse download já é do mapa atualizado, no mapa Minas Gerais, rapaz, também está limpado aqui, choveu, opa, freia, freia, e, olha, acho que tem pneu bom, hein, esse goldinho para o peitinho, levantar a chuva, e com o asfalto também, né. Gente, a viagem é uma viagem curta mesmo, é uma coisa bem rápida, só para a gente, estar chegando aí, trazendo mesmo, a gameplay desse mapa atualizado para vocês aí. Dizem. O que você acha? Vamos lá Mas esses aí estão bem devagar nesse trânsito, os carros devagarinho Opa Deve olhar pra fora O meu chinelo caiu aqui e acabou. O meu chinelo do pé pode dirigir, você já viu, a gente não pode dirigir com o chinelo do pé. Aqui está meio avacanhado, não está não? Está meio simulado não, está meio avacanhado, não está não? Gente, mas a ideia mesmo é brincar assim mesmo e fazer os testes possíveis aqui. Eu não estou fazendo aquela perfeição em fazer a simulação perfeita, aqui hoje não, tá? Gente, hoje é quarta-feira, essa semana eu não estou postando vídeos de outros gameplays, de outros jogos. Então estou dedicando especial ao Euro Truck Simulator e acredito eu que no próximo final de semana agora já vai estar saindo a versão oficial do American Truck. Então eu vou estar cobrindo essa atualização aí, tá? Então eu estou deixando essa semana aí, estou dedicando mais ao Euro Truck Simulator. A gente está postando os vídeos, ver os vídeos durante o dia. Na notatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Estão chegando no Euro Preto já, galera. Estão chegando na pedreira. Primeiro vídeo que eu fiz esse vídeo, estou perdendo hoje. Estão pegando uma entrada. Mas teve uma foto. Recalculando. Vamos lá, enter. Vocês só não me disseram, né, galera? Lembrando que contei aqui, o EBOC é meu, tá, galera? Só o contei, né? Fica pra trás aí. Opa! Opa! Lá está saindo a lança. Deixa eu ver se é certo. Ae! Vamos, galera. Chegamos aí ao nosso destino. Deixa eu ver se eu ligo as para-brisas. Liguei. Três de mão puxado. Carro desligado. E agora vamos descarregar aí. Tá aí, galera. Entrega finalizada aí. Esse EBOC Container dentro do mapa Minas Gerais atualizado. Está rodando na versão 1.36, galera. Então, link pra vocês na descrição aí para download. Beleza! Gente, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima gameplay, se Deus quiser. E eu... Fui!